Fala aí galerinha, já vamos começar esse vídeo aqui com bagunça galerinha, olha o que que eu tô arrumando aqui galerinha, eu estou aqui na área de serviço, aqui nesse teto que até hoje a gente não colocamos um forro de PVC, ficou de eu fazer esse acabamento aí, acabou deixando pra depois e depois vai ser hoje tá, cheguei do trabalho, já tá a noite, então eu vou adiantar um pouquinho aqui hoje durante o dia, a noite e amanhã de dia eu às vezes eu finalizo, né, então aqui eu quero colocar um forro de PVC, como vocês podem ver aí ó, tem um isopor ali e tal, a gente forrou um isopor, colocou madeira, agora falta mesmo colocar ali o forro de PVC, ali tá o reservatório dos climatizador, como vocês podem ver ali ó, né, tá o reservatório do climatizador, aqui em cima tá os aparelhos das câmeras, né, do circuito aí de câmera que a gente tem de monitoramento em volta aí do nosso motor, o home e o de bom, e aqui galerinha, está aqui ó, um tanco de lavar roupa que a gente ainda até hoje não adaptamos ali uma torneira, a gente quer colocar uma torneira aí pra gente poder lavar aí um chinelo, né, alguma coisa que a gente precisar aí, tá, então a gente vão tá, é, foando essa torneira aí no local, hoje eu vou mexer no teto aqui, colocar esses forros de PVC aqui e amanhã com certeza já vou tá instalando aí essa torneira e vocês acompanhem aí, e essa área de tanque, vou afastar pra trás aqui pra vocês verem ó, aqui está meu quarto, né, como vocês podem ver, e ali tá o circuito ali de câmera, e no final ali ó, no fundo ali, é o espaço que a gente deixou pra fazer fazer essa área de serviço, galerinha, então a gente vai tá colocando esse forro de PVC aqui, e daqui a pouco eu mostro pra vocês aí como que tá ficando aqui o nosso serviço, beleza, então acompanha a gente aí, vamos ver se vai ficar melhor de bom, vou retirar essa lâmpada aqui também, talvez puxar ela um pouquinho mais pro meio aqui, que a gente colocou provisoramente ali, então quando eu colocar aqui esse forro PVC, com certeza, esse ambiente aqui vai parecer até maior, mais grande, é isso aí, então vou tá instalando aqui, vocês acompanhem aí, galerinha, Fala aí, galerinha, vamos aproveitar aqui, que o vídeo de hoje foi pequenininho, né, mas vamos mandar um abraço aqui, né, pra cada um de vocês que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome, ó, de bom, os pessoal parceiro, nossa aí, né, então é isso aí, vamos mandar um abraço agora pra livre na estrada, é isso aí, galerinha, gente boa, outro abração aí também para Ararazul Motorhome, que tá sempre ligado com a gente, valeu, outro abração aí também para o meu amigo Miguel, que é do Águia Motorhome, é isso aí, Miguel, outro abração aí também para Robson Ribeiro, valeu, Robson, pelo seu comentário, meu amigo, outro abração aí também para Carlos Ney, é isso aí, Carlos, valeu, outro abração aí também para Gilmar Veloso, companheirão nosso aí, tá sempre nos assistindo, valeu, Gilmar, outro abração aí também para o poeta pescador, é isso aí, meu amigo, tá sempre aqui dando aquela força aqui no Wilson Motorhome, ó, de bom, outro abração aí também para Mundo Azul na Estrada, é isso aí, galerinha, gente boa, outro abração aí também para tio Caio Motorhome e tia Rose, é isso aí, tio Caio, vai outro abração aí também para João Roberto da Silva, que também tá sempre ligado com a gente, sempre deixando aqui o seu comentário, é isso aí, galerinha, é, galerinha, é, eu quero ver se eu consigo aí, tá sempre postando os vídeos aí, tá, eu quero ver se eu consigo postar, continuar postando dois vídeos aí por semana, vou fazer de tudo para mim conseguir, porque tem vezes que eu só consigo postar um vídeo, né, galerinha, mas a gente vai fazer de tudo aí para estar aí postando aí dois vídeos, então acompanha a gente aí que tem muita mudança, muitas coisas que vai ser feita aqui no melhor de bom, galerinha, e quero aproveitar também e deixar aquele abraço para vocês aí que estão assistindo aí o Wilson Motorhome, e se você ainda é novo aqui, se inscreve no nosso canal, pessoal, dá aquela força aqui no Wilson Motorhome, melhor de bom, é isso aí, galerinha, segue o vídeo. Finalizei aqui o teto ontem à noite, né, e vou estar mostrando agora de dia para vocês como ficou aqui a nossa lavanderia, galerinha. Olha aí, galerinha, como é, ficou, ficou top, melhor de bom, galerinha, ficou show de bola, coloquei a lâmpada ali mais centralizada um pouquinho, e ficou isso aí, ó, essa belezura toda aí, ó, a nossa lavanderia, tá, ficou show de bola. É, agora eu vou ter que dar um jeitinho de adaptar agora a torneira aqui nesse tanque aqui, né, que está precisando colocar uma torneira ali, porque a gente precisa ir lavar um chinelo, alguma roupa aqui, né, então a gente vamos estar instalando agora, vou furar esse buraco aqui para a gente estar adaptando aí a nossa torneira, beleza, galerinha? Olha, é isso aí, vou fazer a instalação aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês aí a torneira aí funcionando, aí, só um minuto. Olha aí, galerinha, demorou, mas consegui finalizar aqui, galerinha, ó, show de bola. Olha, ó, já fixei aqui o tanque aqui no lugar, tá, depois minha esposa vai dar uma lavada, né, que está chucho, e eu coloquei aqui, ó, umas tampinhas de acabamento no parafuso, né, porque esse tanque aqui é que é de suporte na parede, né, então eu fiz esse acabamento aqui em volta para colocar ele nessa base, mas ele é um tanque para ser fixado com suporte na parede, então eu furei aqui e coloquei essa tampinha aqui, ó, de armário, né, para dar acabamentinho, tá? Depois minha esposa vai dar um trato aqui, a torneirinha aí, ó, ficou show de bola, agora sim, galerinha. Ó, eu não filmei aí eu fazendo todos os trabalhos aí, né, que deu trabalho, viu, galerinha, para passar as mangueiras lá debaixo do ônibus para chegar até aqui e mostrar para vocês o funcionamento, ó. Show de bola, está até com entrada de ar aqui ainda, ó, mas ficou bacana, bacana mesmo. Então, agora a gente tem aqui uma torneira para conseguir aí lavar aí um chinelo, lavar até mesmo uma peça de roupa, né, e depois a gente vai colocar a máquina de lavar roupa lá embaixo, né, que aqui não tem como colocar nessa parte aqui, a gente vai colocar lá embaixo. E outra coisa que eu fiz, vou mostrar para vocês, que além do forro, né, do teto aqui e o tanque, vou mostrar outra coisa que eu fiz aqui que eu gostei demais, valeu demais, demais, demais. É isso aqui, ó, o que que eu fiz aqui é o seguinte, aqui eu até retirei a tampa, está aqui, é a tampa aqui do, desse negócio do climatizador, né, do reservatório do climatizador, sempre para a gente encher ele é maior dificultoso, a gente tem que, ou vir com a mangueira de algum lugar e trazer aqui, ou vir com a vasilha para estar jogando aqui dentro, para estar enchendo isso aqui, porque isso aqui só dura uns dois dias, né, então dá um trabalho danado para você enxergar com a água. O que que eu fiz é o seguinte, já trouxe para cá, ó, uma mangueira, eu furei aqui, lá de baixo, aproveitei que eu ia trazer por tanque ali, ó, né, aproveitei que eu ia trazer a mangueira por tanque, eu já aproveitei e subi uma mangueira e coloquei uma torneira aqui, então agora ficou prático, ó, aí eu vou, ó, tanto essa e tanto essa aqui, só de estampar, ó, eu consigo encher aqui ou essa aqui, e quando não estiver enchendo, eu engato ela nesse biquinho aqui, ó, né, e fica aqui, ó, show de bola, me olha de bom, então ficou show de bola, galalinha, então gostei demais, então agora quando eu tiver aqui encher, é só pegar ela aqui, ó, colocar aqui e pôr para funcionar, ó, ó, show de bola, olha aí galerinha, me olha de bom, ó, já está enchendo aqui o reservatório, a água lá, ó, tá vendo? Então ficou bacana, ficou prático, então agora não vai ter despista aí quando acabar a água aí, e a gente fica enrolando para estar colocando a água aí, que às vezes quando acaba o nível da água, como tem uma bombinha, um sensor aqui, ó, aí fica piscando lá no climatizador, então na hora que a gente vê piscando, é só chegar aqui, conectar a mangueira e ligar aqui, então não vai ter dificuldade nenhuma, ficou melhor de bom, como eu falei, quando não estiver utilizando, a gente engata ela aqui, ó, nesse pino, e põe a tampinha aqui, a mangueira é preta também, então ficou mais camuflada, como se diz, né, então ficou isso aí, ó, show de bola, depois vou colocar uma abraçadeirinha nela aqui, que aí eu posso ir para um lado ou para o outro, né, é isso aí, show de bola, me olha de bom, aqui tem um, outro piquinho de mangueira também, na parte de baixo aqui, né, nos dois lados tem, aí o que que eu vou fazer, eu vou pegar uma mangueira daqui, as de nível transparente, eu vou engatar aqui, acabar de furar por dentro, que ele vem vedadinho, vou furar ele aqui por dentro com uma profusadeirinha, e colocar uma mangueira aqui de nível, né, e trazer ela aqui em cima, por quê? Para quando a gente for encher aqui, a gente saber o nível de onde que já está a água, né, galerinha? Então é isso aí, ficou show de bola, galerinha! Me olha de bom, fiquei satisfeito aí com o nosso acabamento, né, já está quase a noite aí já também, já está começando a escurecer, mas ficou show de bola, muito trabalho hoje, esse tanque aqui deu uma canseira danada, a bombinha ali é muito violenta, então a guabugar ficava vazando água, aí eu tive que vir colocar mais abraçadeira, então foi isso aí, mas compensação, ó, ficou me olha de bom, galerinha, show de bola! É isso aí, galerinha, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva no nosso canal, para dar aquela força aqui para o Wilson, motorhome e olha de bom, e quero agradecer a vocês todos por estarem nos acompanhando, que Deus abençoe você e sua família, e fique com Deus, e tchau! Oh!